O que que Deus tá me ensinando que eu tenho que guardar pra que eu possa ter a coroa? Eu quero pregar sobre quatro coisas que você deve guardar. A primeira coisa que você deve guardar pra não correr da coroa tem provérbios 4.23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Olha pra cá, por Caim não ter guardado o coração, nasceu inveja e ele matou seu irmão. Quando você não guarda o teu coração, tudo que é mal pode brotar aí dentro. Inveja, deseja te matar e é tão perigoso que você guarda se você não guardar. Você quer ver uma coisa? Primeiro Caim sentia inveja, certo? A inveja brotou aonde? No Corá? E o que ele guardou no coração, a mão realizou.